Meus amados, bom dia, graças e paz. Em Filipenses 4, 13, nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Estamos começando aqui o amanhã com Deus. A coisa melhor que tem é você amanhecer conectado com o céu, com os seus joelhos dobrados diante do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o que aconteceu à noite, não importa o que vai acontecer no dia, o importante é que sua vida esteja na cobertura de Deus, debaixo das asas do Senhor e Deus te dando força para você poder suportar as adversidades desse dia. Tenha um dia abençoado pelo Senhor. Quero orar por você, tá legal? Se você gostar deste vídeo, compartilhe com seus amigos, a todos a começarem o dia com Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por esse ministério nosso e pela vida das pessoas que têm nos acompanhado, pessoas inscritas no nosso canal, pessoas que têm orado junto conosco. Pai bendito, abençoa cada um desses corações, que eles tenham um dia abençoado pelo Senhor. O Senhor liberta, transforma, cura e restaura essas vidas, Pai. Esteja com as lágrimas de cada um, esteja colocadas diante do Senhor, com as necessidades e gratidão que há no coração de cada pessoa. Esteja diante do teu trono de graças. Nós oramos em nome de Jesus. É isso aí, meu amado. Tenha um bom dia. Graças e paz. E aí Obrigado.